Dando escanteio. Ainda dá tempo. O time ganhou sangue novo em busca da reação. Antônio! Não deu pro goleirão! Gol! Escanteio com cara de jogadinha ensaiada e deu muito certo. A defesa bobeou um segundo. E aí, um escanteio como esse, acaba sendo fatal, Thiago. Vamos ver esse gol de novo. A jogada começou ali no escanteio e terminou com uma finalização muito rápida. Vê, gol! Nunca é demais! Tá aí por outro ângulo.